Oi, queris! Essa aqui é a sálvia, a sálvia officinalis. A maioria das sálvias, se não todas elas, tem essa folha parecendo aveludada, é só uma aparência aveludada, muito legal, mas tão, tão, tão aromática. Essa sálvia officinalis, assim como a sálvia esclareia, são muito usadas na perfumaria. Elas têm um cheiro um pouquinho diferente, embora ambas tenham o seu lugar tanto na perfumaria, quanto na culinária. Eu uso muito essa folha da sálvia, eu gosto muito de colocar, fritar assim na manteiga, quando eu vou comer uma massa recheada, ou nhoque. Gente, olha, fritando isso na manteiga, você não precisa de mais nada. A sálvia, ela tem um cheiro aromático, como todas as plantas aromáticas, né? Assim como tomilho, orégano, salsa, alecrim, então ela tem esse cheiro aromático e tem também um cheiro, ela possui terpenos. Terpenos são ingredientes compostos no seu óleo, no seu, na planta, que dão, são responsáveis por exalar o cheiro. E ainda não se sabe muito bem se esse fato de exalar o cheiro é para atrair ou para repelir insetos. O certo é que tem uma função e ele, para perfumaria, é excepcional. Bom, se eu contar para vocês que eu comprei a muda desta Salve Officinalis num supermercado, vocês não vão acreditar, né? Comprei duas mudas e ela simplesmente tomou o vaso. Eu tinha outras ervas plantadas aqui, mas ela foi ficando tão linda, tão linda, que eu replantei as ervas em outros vasos. Aqui a gente tem, não, não tem a reminiscência de alguma plantinha por aqui, mas nem sei do que se trata. Mas enfim, gente, o ponto é que a Salve é muito usada, a Salve Officinalis é usada na perfumaria para dar frescor. Ela tem um cheiro meio canforado. Quando você cheira a flor, a folha, né? Você sente um cheiro aromático e muito canforado. Por isso, ela dá frescor. Ela tem um pouco de parentesco com a menta, inclusive nas folhas alongadas. O que eu tenho aqui não é menta plantada no vaso ao lado. É a hortelã. Nossa, que também é super aromática. Qualquer hora a gente fala dela. Mas a Salve tem um pouco de parentesco com a hortelã. Ela é um pouco picante, gelada, fria. Ela não é morna. Lembra que a gente falou do jasmin, que o jasmin era morno? A Salve não. A Salve é mais geladinha. E eu acho que esse lado canforado dá uma distringência e super legal para fragrâncias masculinas, principalmente fougé. Combinam super bem. Há uma outra Salve, que eu não tenho plantada aqui, que é a Salve a mais do Mediterrâneo, que é a Salve a Esclareia. Normalmente vocês vão encontrar, às vezes, escrito só esclareia. Mas é Salve também. Além de aromática, além de canforada, a Salve Esclareia, ela tem um cheiro um pouco embarado. Então, ela combina muito bem com fragrâncias femininas ou masculinas, para dar tanto frescor, quanto um pouco de óleo e a distringência também. O caso da Officinalis, você encontra este tipo de óleo de sálvia em Áqua de Dior, por exemplo, na Água de Lavanda da Fevo, no Black Excess. Tem muitas, muitas fragrâncias que se aproveitam disso para dar esse frescor, que não venha necessariamente de cítricos. Os terpenos podem ter um pouquinho de cheiro cítrico, mas a Salve não tem não, gente. Não tem. Você tem que buscar muito na memória, se você quiser achar um cheiro cítrico aqui, mas ela não tem. Imagina a festa, né? Quando a gente vai fazer alguma massa. Então, isso aqui é uma delícia. A Salve não é muito usada, não era muito usada na culinária brasileira. A gente praticamente está descobrindo há uns 15 anos a Salve no uso de dia a dia. Então, está sendo cada vez mais fácil você encontrar a sálvia. E eu espero que nunca mais suma do meu cardápio, porque eu adoro. É um prato para você fazer super rápido, quando você tem uma massinha recheada, às vezes na geladeira, basta colocar na manteiga. E aquele aroma, gente, ela quanto mais seca, mais cheira. Então, para fazer a extração é por arraste a vapor. E acho que é legal a gente conhecer esses temperos da perfumaria, os aromáticos da perfumaria, para a gente saber o quanto eles trazem de frescor e de diferença para a gente. Um beijo para vocês!